Hoje a aula vai ser diferente, os cadernos serão trocados por dinheiro de mentirinha, mas a professora garante que essa brincadeira vai trazer bons resultados no futuro. Compradores não compulsivos, a gente espera, e um adulto consciente, sabendo que precisa ter o dinheiro e precisa principalmente administrar o dinheiro que eles têm, a quantia que eles têm. Então eles precisam fazer um bom uso desse dinheiro. Na lousa, os preços de cada produto. Em duplo, os pequenos escolhem o que querem comprar. Aqui na simulação de compra é fácil, todo mundo consegue controlar o dinheirinho de mentira. Mas será que no supermercado de verdade funciona assim também? Hoje vamos propor um desafio para alguns alunos para descobrir se eles são crianças econômicas. No mercado, cada um ganhou uma cesta e R$ 25,00, dinheiro de verdade. A compra é livre, eles podem levar o que quiserem. Vaidosas, as meninas começaram pelos produtos de beleza. Os meninos vão com calma, somam o valor de cada produto. R$ 14,09. Na parte mais tentadora do mercado, eles aproveitam para encher a cestinha. Mas alguns conseguem resistir. No fim das compras, dá para perceber o perfil de cada pequeno consumidor. Eu comprei um sucris, mistura para bolo, mandita, leite, uma barra de cereal, uma escova, uma bexiga e um creme de cabelo. Comprei um biscoitinho, um chips, uma passatempo, uma fanta, um citrus, um mamentos, um nutella, um bolho, um chips, um cereal, uma bolo para minha mãe, um adeis e uma jujubas. Você comprou até para sua mãe? Sim. Eu comprei um danone, água de coco e um rechadinho de brigadeiro. Eu tenho duas cocas, um pão de forma, um tic tac, um bombom e umas moedas de chocolate. O primeiro a passar pelo caixa é o da Tainha. Opa! Passou o valor! Rapidamente, ele escolheu um produto para chegar ao valor exato. A Francesca, que também gastou além do que tinha, precisou devolver alguns itens. E ela fez questão de ficar com os produtos de beleza. Vinícius, o mais econômico dos quatro, comprou apenas o básico, pensando em guardar o troco. A Letícia, que também pensou bastante antes de gastar, levou um pouco de cada coisa, mas sem passar do limite. Mal pegou as compras e o da Tainha já começou a festa. Não deu tempo de esperar? Não, eu estava com sede. O que aconteceu que no começo da matéria você falou que queria economizar, queria o troco e daí acabou extrapolando o preço? É que assim, eu gastei muito, eu fiz somando, só que daí eu estou meio errada. A mãe de Francesca disse que sempre faz compras com a filha e que ela acabou comprando o que as duas gostam. Acho que o filho puxa para os pais mesmo, né? Ela gosta, eu também gosto, então ela comprou o que eu gosto. Coisas de beleza? Coisas de beleza. Já a mãe de Letícia disse que ela tem o exemplo em casa e por isso foi bem consciente. A gente não pode sair comprando tudo o que a gente quer, a gente tem que aprender a economizar, guardar, pensar no amanhã, uma hora, uma necessidade, a gente tem de onde tirar. E mesmo sendo mulher, ela não gasta muito? Não, ela não gosta muito de gastar, ela gosta de economizar. O menos consumista disse que queria poupar o dinheiro para comprar outra coisa. Por que você não quis gastar todo o dinheiro? Ah, eu queria economizar. O que você vai fazer com o troco? Ah, vou deixar no meu cofrinho. Ah, você quer comprar outra coisa? Ah, para comprar um brinquedo. Já deu para perceber que o exemplo de finanças começa em casa. Ah, eu queria comprar outra coisa. Ah, eu queria comprar outra coisa.